Eu tenho uma palavra para você, para 2016. A palavra que está no meu coração é ressurreição, é esperança, é o extraordinário. E a palavra que eu me lembro é aquela palavra que Jesus disse quando Lázaro estava no seu túmulo. Lázaro, vem para fora. Isso Jesus estava dizendo, Lázaro, vem para a vida. Eu queria dizer para você, em 2016, eu quero chamar você para a vida em nome de Jesus. Vem para as grandes realizações, vem para as grandes coisas, vem para as grandes conquistas. Porque essa palavra de Jesus para Lázaro, vem para fora, vem para a vida, é para você também. 2016 será o ano que você vai viver o extraordinário de Deus. Creia nisso, isso é para os seus filhos, é para a sua empresa, é o ano todo de 2016. Receba essa palavra no coração. Ainda que tudo a nossa volta, ouvimos falar em crise. Mas 2016 é o ano da vida, é o ano do extraordinário, da ressurreição. Um forte abraço para você. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.